Bem-vindo a mais um hotel em Loco. Dessa vez nós estamos na Bahia e voltamos para conhecer as novidades desse resort Destino Paraíso como qualifico Transamérica Comandatuba, que para mim é um dos melhores resorts do Brasil. Completo, localização única, numa ilha, com praia, um canal para pesca e um aeroporto. Foi por onde a gente chegou. A gente saiu de Congonhas, voamos umas duas horas e aterrissamos aqui no aeroporto de Comandatuba. E para chegar no resort, no teu quarto, não leva mais do que dez minutos. Isso contando com a travessia do canal. Então, nós viemos conhecer as novidades que são a renovação da piscina e também na parte gastronômica, a consolidação do All Inclusive como um dos melhores também do país. E os dois novos restaurantes, que é o Aratu e o Caprese. O Aratu de Frutos do Mar e o Caprese indo para o lado italiano. Então, vem para cá, assiste o Loco, vê se você gosta, dá uma curtida, segue o nosso canal e a gente se vê pelos hotéis do Brasil. Valeu! A Transamérica Comandatuba é um lugar muito especial, Peter. Além de ser uma ilha paradisíaca, tem uma energia diferente quando você chega. as nossas baianas ali já recepcionando ao som da música baiana e a gente dá um abraço de verdade aos nossos hóspedes. É um empreendimento icônico. Nós temos aí 33 anos, foi fundado em março de 89 e, obviamente, fomos pioneiros no que se diz a respeito a resorts. E chegou a hora da gente fazer as renovações para se manter em voga no mercado brasileiro. Então, começamos esse ano pela piscina, o cartão postal principal do resort. Fizemos um investimento aqui de mais de 3 milhões de reais. Ficou, basicamente, a caixa. Então, trocamos a lona. A gente tem que fazer com lona aqui, porque é uma questão de movimentação do terreno da ilha. Mas ficou muito bonito. Iluminação toda em LED. Trocamos toda a parte de tubulação, parte de fiação. Enfim, é uma piscina completamente nova. Os móveis, cascata, ilha seca, deck bar. Começamos pelo coração. Para marcar um pouco também do tom das reformas que a gente vai fazer até chegar aos apartamentos. Além disso, a gente tem outras coisas programadas para os próximos 6 a 12 meses. Reforma de restaurante, refizemos agora academia, espaço das crianças. Enfim, temos investido muito na parte de alimentos e bebidas, no entretenimento, até que a gente consiga ir fazendo por etapas os apartamentos. O empreendimento segue em operação. A gente conseguiu retomar o nosso espaço no mercado. Hoje nós temos voos que nos conectam a Confins, a Congonhas e, a partir de janeiro, até Viracopos. E aí, por consequência, tem conexões de várias outras origens voando direto para a Comandatuba. A experiência de pousar no resort é única. Não tem nada igual no país e raras exceções no mundo. Onde você consegue, em 5 minutos, sair do aeroporto para a travessia e mais 5. A travessia gostosa é uma ilha legal. Não é aquela coisa chata de ter que passar um tempão na embarcação. É a parte legal de tirar os pés do continente e vir para a ilha e aproveitar essa maravilha que a gente tem aqui, com toda a segurança e exclusividade, de um resort que tem 4 km de praia, dentro de uma ilha que tem 21 km. Então, as famílias adoram vir para cá, porque você consegue descansar, inclusive, o estado de espírito. Consegue relaxar com toda a segurança que a gente oferece. Bom, aqui no resort a gente busca ter muitas atrações para toda a família, desde a criancinha pequena até o mais velho, o vovô, a vovó da família. Então, a gente busca ter uma programação para as crianças de 0 a 12 anos, adolescentes, adultos também e uma grande estrutura. Aqui em Comandatuba a gente tem áreas para as crianças, a gente tem a Comandaturma, que faz toda uma programação para as crianças, a gente tem uma programação completa para os adolescentes. Então, os adolescentes podem aproveitar em uma grande área do resort para aproveitar, diversas atividades acontecendo. E para os adultos a gente costuma dividir o hotel em 3 grandes partes. A parte esportiva, que a gente tem uma estrutura muito bacana. São 10 quadras de tênis, são 5 quadras de beach tênis, quadras de vôlei, quadras de futebol. A gente tem 4 campos de futebol, a gente tem uma praia privativa, são 21 quilômetros de praia e 4 quilômetros de forma privativa aqui na frente do resort para o hóspede aproveitar. Então, diversas atividades compõem a programação de esportes e lazer, corrida, caminhada, atividade fitness também, triciclo, quadriciclo, a gente tem o spa, nossa área de spa é uma área muito bacana, muito procurada pelos hóspedes também, que buscam relaxamento. Comandatuba tem duas propostas de hospedagem em linhas gerais, que é em apartamento ou nos bangalôs. Quem fica em apartamento são as pessoas que têm filhos menores, que têm uma necessidade maior de acesso aos restaurantes, à piscina. Então, precisa ir com alguma frequência no quarto, precisa ter uma pessoa mais idosa, com dificuldade de locomoção. Essas pessoas ficam geralmente em apartamento. Agora, quem gosta de um pouco mais de privacidade, quem gosta de ficar mais em contato com a natureza, quem não tem filhos pequenos, casais, aí o bangalô atende super bem. E é uma proposta que a gente costuma divulgar com bastante propriedade para esse perfil, porque é sucesso garantido. Os bangalôs a gente tem os luxo e os standard, assim como nós temos também os apartamentos luxo e os standard. Os bangalôs ficam aproximadamente 500, 600 metros aqui do corpo central e a gente tem um serviço de transporte que funciona 24 horas. Então, aqueles que não queiram caminhar, é só de ficar na nossa central através do ramal 9, que a gente busca no bangalô e traz até a recepção e também vice-versa da recepção até a acomodação dele. Além desses bangalôs standard e luxo, a gente tem a proposta do bangalô família e do bangalô premium, que são como se fossem casas no resort. No bangalô premium a gente tem três quartos e mais uma sala ampla, onde as pessoas usam ali para confraternizar em família. E no bangalô família a gente tem dois quartos também com uma sala, cada quarto com seu banheiro individualizado. Já na parte dos apartamentos a gente tem as suítes, como categoria especial. A suíte família, que acomoda até cinco pessoas, com dois banheiros também, com dois ambientes. E também temos a suíte premium, que já é uma proposta melhor ainda, um espaço físico mais amplo, com uma cama super king, uma sala mobiliada para você receber os amigos, tomar um drink e uma vista linda, seja para o jardim ou para o mar. Então, nós temos 13 unidades distribuídas entre as suítes e os bangalôs família e premium. E as demais são da categoria standard e luxo. Comanda Tuba hoje, dá para a gente dizer que a gente tem um All Inclusive incomparável. Diante dos concorrentes que a gente tem no Brasil, a gente consegue fazer uma entrega de um All Inclusive diferenciado, um All Inclusive premium. Tanto falando de alimentação, quanto falando de bebidas. Quando a gente fala de bebidas, hoje a gente tem mais de 20 rótulos de cerveja, só para dar um número de referência. As bebidas destiladas que a gente tem são bebidas da melhor qualidade, são bebidas premiums. Além das cervejas, a gente tem opções de chope, a gente tem vinhos de qualidade. Alimentação, como a da Tuba sempre teve uma tradição de ter uma boa alimentação, mesmo antes de ser All Inclusive. Depois com o All Inclusive essa qualidade se manteve. A equipe que a gente tem é a mesma equipe que a gente trabalhava, o mesmo time que a gente tinha antes de ser All Inclusive. Hoje a gente trabalha com o café da manhã, com o almoço e o jantar no sistema de buffet. A gente tem no almoço e no jantar, trabalhamos com opções de demo-cookings, onde os chefes eles produzem, montam os pratos na hora, na frente do cliente. Isso passa uma percepção de qualidade também diferenciada para os clientes. O chefe montando o prato na hora é uma experiência muito interessante para o nosso cliente. A gente tem serviço de praia, tem serviço de piscina com um time dedicado para isso. Imagina que o cliente está na praia tomando sol com a família, brincando com as crianças. O garçom está sempre passando, oferecendo bebidas, oferecendo petiscos, tirando pedido de petiscos, leva até a praia. Isso é um diferencial também quando a gente pensa em All Inclusive. Não são todos os hotéis que trabalham dessa maneira. São quatro restaurantes à la carte. Temos o restaurante Baiano, que funciona lá no restaurante do Canal, com cardápio baiano tradicional. A gente tem moquecas, tem bobó de camarão, tem carne de sol, produzido pelos chefes nossos aqui do resort. Além disso, temos o restaurante Aratu, que é um restaurante especializado em frutos do mar. Então a gente serve desde lagosta, camarão, mariscos. Tem um cardápio bem completo de frutos do mar. Temos o restaurante Caprese, que é um restaurante italiano. É um restaurante que foi recém inaugurado. Então ele tem um cardápio tipicamente italiano, com opções de massas. Tem opções de carne, de peixes, de frutos do mar também, sempre voltado para a gastronomia italiana, que é uma gastronomia bastante democrática e o nosso público tem gostado bastante. Os nossos jantares são jantares temáticos. Cada dia da semana a gente tem um tema diferente, com destaque para a noite baiana, para a noite mediterrânea. A gente tem a noite italiana também na quinta-feira, que é uma das noites que faz bastante sucesso no restaurante principal. Temos a noite do pescador, temos a noite brasileira. Então cada noite com um cardápio diferente, uma decoração diferenciada no restaurante, uma playlist musical também adequada ao tema. Tudo isso faz com que o cliente também tenha uma experiência bastante interessante no restaurante principal, onde trabalha com o sistema de buffet. Um dos pontos adicionais de atenção que nós temos no resort são os feedbacks dos clientes. Isso faz com que a gente cresça dia a dia, ouvindo os clientes e dando atenção ao que eles nos dizem e nos reportam. Todo hóspede que vem para cá sai muito satisfeito, elogia bastante a equipe, as atrações, as interações. Então a gente fica muito feliz e satisfeito que o trabalho está sendo bem executado e a gente espera que sempre os hóspedes continuem vindo para cá para conhecer Comandatuba. E quem não conhece, venha conhecer o Transamérica Comandatuba aqui na Bahia, que vocês vão gostar bastante. E aí E aí